Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade a nossa série de financiamento de imóveis com a Flávia Portal. Nós vamos falar agora no vídeo de hoje sobre financiamento de imóveis para estrangeiros com uma dúvida super frequente. Flávia, é possível financiar o imóvel no nome de uma companhia, no nome de uma pessoa jurídica? Isso é possível? Sim, é possível. A maneira correta de se fazer, o financiamento é sempre feito no nome da pessoa física e a escritura do imóvel será na pessoa jurídica. Então sim, é feito com bastante frequência, principalmente em financiamentos para clientes estrangeiros. É gente, porque é o seguinte, por exemplo, um cliente brasileiro, estrangeiro, chega para comprar casa e eles já ouviram falar de um amigo ou até mesmo uma coisa que eu oriento para comprar o imóvel no nome de uma pessoa jurídica para ter uma proteção patrimonial, sucessória, para fins de impostos. Então o cliente fala assim, não, mas eu quero financiar, então como é que a gente vai fazer isso? Então eu falo, gente, não tem problema, porque a gente vai passar para a Flávia, já é essa informação. Eu falo, Flávia, ó, esse cliente, né, o contrato está aqui, mas ele vai financiar, só que lógico, a gente quer fazer o financiamento no nome da pessoa jurídica. Então, na verdade, é o que a Flávia está explicando, o financiamento em si é baseado nos documentos da pessoa física, é isso? Só que a documentação, né, a escritura do imóvel sai no nome da pessoa jurídica. Ah, entendi, então é possível, gente, então vocês vão abrir, né, uma LLC, uma empresa aqui nos Estados Unidos, então a escritura vai sair no nome dessa empresa, vocês vão ter toda essa proteção patrimonial, que a gente vai gravar um vídeo sobre isso com, né, um advogado ou um contador, né, um assunto super importante, a gente vai fazer uma explicação sobre isso num vídeo depois, mas é possível sim fazer o financiamento, né, dessa maneira. Então você está super acostumada a fazer. Sim. E todos os bancos aceitam ou não todos? É feito frequente, não todos os bancos aceitam, tá, alguns bancos, então, por isso que é importante a gente conversar com o cliente disso desde o começo, tanto porque o contrato tem que estar no nome da pessoa jurídica, né, então eu sei que é algo que a gente pode trabalhar depois, que já se fez o contrato, mas é algo pra já estar planejado, né, então sim, porque alguns bancos aceitam, então a gente já tem que encaixar o cliente no banco que aceitará o financiamento da pessoa jurídica. Então por isso que é tão importante a gente já planejar tudo antes, né, porque assim, alguns clientes vêm pra cá, compram comigo, gente, e ainda não tem a empresa. Se é essa a intenção, o que que eu falo pro cliente? Então vamos abrir a empresa, fazer o adendo no contrato, modificando aquele contrato pro nome da pessoa jurídica, e já aviso a Flávia, ó, esse contrato que tá no nome da pessoa física hoje, eu já estou modificando, né, já estou fazendo um adendo, modificando pro nome da pessoa jurídica, então já escolha o banco que aceita fazer o financiamento, né, que aceita que a casa vai sair com a escritura no nome da pessoa jurídica. Então por isso que é tão importante essa comunicação, por isso que é tão importante você ser bem assessorado, pra que tudo isso possa ser relacionado, né, a nossa comunicação é importante, a nossa comunicação com o cliente é importante, né, e a gente quer destacar isso porque assim, a gente precisa saber as suas intenções e você também precisa saber o que que é possível ou não pra que a gente possa te assessorar da melhor maneira possível, né. E outra coisa, Flávia, uma coisa que muita gente pergunta, no Brasil as pessoas falam assim, se eu, se eu, se eu, se eu, se eu, se eu, se vier a, se eu, se eu, se eu, se vier a falecer durante o financiamento, o imóvel é, é, é quitado, aqui existe isso, é a mesma coisa, não é, me explica um pouquinho essa diferença. Tá, o que acontece no Brasil é que todo financiamento no Brasil é obrigatório a ter seguro de vida, por isso que às vezes a pessoa, ela, às vezes a pessoa, ela, às vezes não sabe dessa situação no Brasil e já pensa que já está incluído no financiamento, mas não. Eles estão pagando a parte do seguro de vida. Então aqui não é obrigatório, é opcional. Entendi. Não é que lá quita automaticamente. Porque lá tem um seguro obrigatório. Tem um seguro de vida que é obrigatório quando existe o crédito e o financiamento imobiliário. Então aqui não é obrigatório, é opcional. Então se a pessoa vier a falecer e não tiver o seguro de vida, o imóvel não será quitado. Então o que é? É super indicado que você faça esse seguro de vida, né? Super indicado isso e consultar um advogado. Consultar um advogado para ver se essa também é a melhor opção sobre o seguro de vida e a quitação. Uma coisa super interessante, por exemplo, eu tenho um apartamento no Brasil e eu não sabia disso. mas eu achava que estava automático. Então não é. No Brasil tem um seguro de vida automático e aqui não é automático. Então se você quiser, por exemplo, você tem um apartamento, um imóvel aqui financiado, então procure um advogado licenciado para te orientar se você quer fazer um seguro de vida aqui, né? Ou procure um agente de seguro também. Um agente de seguro, um advogado para te orientar no geral. um agente de seguro, né? A gente tem vários vídeos sobre agente de seguro aqui no canal e procure um agente de seguro para fazer um seguro, para cobrir se acontecer isso. Nossa, ótima dica. E outra coisa que as pessoas perguntam é sobre idade, porque lá no Brasil eles têm limite de idade, né? Ah, com 70 anos não pode mais financiar. Aqui a gente tem isso. Isso, Denise. E essa pergunta também a gente recebe ela por frequência. Aqui não tem idade, não tem restrição, mesmo porque é considerada discriminação. É verdade. E aqui isso é sério. Isso. Então se a pessoa tem 75, 80 e ela pode entrar no financiamento de 30 anos, com certeza ela pode entrar. Não haverá nenhuma restrição. É um processo totalmente regular, normal, nem se cogita idade porque isso é discriminação aqui. Ai, que maravilha, né? São as vantagens de se morar nos Estados Unidos. Isso. Então que maravilha. Então para você estrangeiro, às vezes está aí no Brasil, tem 70 anos, quer comprar um imóvel financiado aqui nos Estados Unidos? Você pode. Aqui a gente não tem limite de idade. Olha que maravilha. Gente, amei. Tem alguma coisa que a gente esqueceu? Acho que não, né? Fiquei... Adorei, adorei, adorei. Muito bom. Acho que cobrimos a maioria disso. Acho que a gente cobriu sobre financiamento de estrangeiros. Gente, muito obrigada por participar. Adorei. Nossa, que ótimo que é poder bater um papo com pessoas que entendem do assunto. Esse foi o segundo vídeo da série de financiamentos com a Flávia Portal, especialista no assunto profissional de primeira, que trabalha sempre comigo há muitos anos e é um prazer ter você aqui no canal. Um prazer que as pessoas também possam te conhecer. Isso. Porque você tá sempre nos bastidores, né? Sempre no meu telefone. Ela tá sempre nos bastidores trabalhando com os meus clientes e hoje ela tá aqui mostrando o rostinho. Gente, obrigada por assistir. Se você não é inscrito no canal, se inscrevam, curte o vídeo, compartilha e até o próximo vídeo. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.